Fato rápido, um artigo publicado na revista Proceed of the National Academy of Science, sei lá se a pronúncia está certa, contando com especialista em biologia, psicologia, filosofia, ciências neurais, especialistas em mudanças climáticas e outros, afirma que as redes sociais podem ser o fim da humanidade. O motivo seria o algoritmo que não sabe diferenciar notícias falsas das reais, por isso ajudaria a disseminar adulteração eleitoral, doenças, extremismo, fome, racismo e guerra. Tirando as polêmicas apocalípticas, a internet das coisas trouxe facilidades e devemos aproveitá-las, é claro, mas também trouxe novos problemas de saúde mental. Se você passa mais do que duas horas totais por dia navegando em redes sociais, certamente já se sente ansioso, depressivo com uma certa frequência. Hoje quero falar do mal-estar em nossa civilização, da angústia que todos sentimos, mas depois da vinheta. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd e por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Imagine a seguinte situação, você precisa tomar um café, você quer muito tomar um café, fresquinho, quentinho, mas tem um problema, acabou o café. Aí você vai no supermercado, encontra uma enorme prateleira com vários tipos de café. Tem café expresso, em saquinho, forte, fresco, com intensidade seis, dez, onze e você não sabe a diferença do café ou qual vai ser o mais gostoso, mas você escolhe uma marca qualquer e lá vai pra casa. Você toma o café, ele é até bom, só que o outro poderia ser melhor. Na verdade, o outro pode ser sempre melhor e é esse o problema. Talvez você não possa nem gostar de café, mas passar por dilemas similares, talvez maiores, sempre que entra no Facebook, Instagram ou qualquer outra rede. A angústia pelo excesso de informação. Ao contrário do que muitos pensam, nós não sofremos pelas escolhas que fizemos. Você, nós nunca sofremos por isso. Nós sofremos pelas escolhas que não fizemos. Você sofre porque todo mundo parece perfeito, mais bonito, mais inteligente, mais bem relacionado que você. A alta exposição das redes sociais e eu falo do mau uso das redes tem levado as pessoas a desenvolverem sintomas de ansiedade e depressão, mesmo que não percebam isso. Basta você ver aquele casal que só aparece sorrindo no Instagram pra que você ache que seu namoro ou casamento ou sua própria solidão pareça pobre e sem graça. Ou ver aquela pessoa no churrasco da firma sorrindo pra parecer que tem um trabalho melhor que o seu. Mesmo que todas essas vidas sejam mentirosas, você poderá se sentir frustrado ou frustrada pela ilusão que te passaram. Aí vem a insônia, a tristeza repentina, o cansaço persistente por todo o corpo, dores nas costas e lombar, misteriosas enxaquecas e por aí vai. Para completar, mesmo que você não se pendure em redes sociais, basta pesquisar algo mais sério para poder perceber que milhões de resultados aparecerá pra você. E muito provavelmente só uma fração deles é que são reais. Será que o G1 tá certo? Mas por que o R7 tá falando outra coisa? Nesse meio tempo abriu dezessete notificações e você precisa responder todas. Mas qual vai ser a prioridade? E se for um idiota te provocando? A velocidade do ódio gratuito é tão rápida quanto da informação que você precisa. Você se tornou uma pessoa acessível demais. Hoje vivemos uma cobrança natural. A internet nos ajuda muito, mas também pode ser a fonte de nossas angústias. Por isso precisamos aprender a lidar com ela, investir em seu desenvolvimento e conhecendo melhor a si mesmo é o melhor caminho pra evitar as armadilhas desse mundo hostil que vivemos. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário no YouTube ou seu áudio aí no barra Spotify, é tudo a mesma coisa agora. Não, deixe de curtir, compartilhar e se inscrever se ainda não fez isso. Eu quero suas ideias, suas dicas e também a sua participação. Meu nome é Elias Ribeiro, foi um prazer ter você aqui comigo. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro, com trilha sonora de Kevin MacLeod, curta a nossa página no Facebook, no Facebook Psicólogo Elias. No Twitter, Alcimé. Narração, Ralf Ibrahim. Tchau, tchau